A reprise de Tititi já está chegando na metade dos seus capítulos originais, e óbvio que as especulações sobre a próxima reprise do Viapana Verde Novo já começaram. E aqui no Rede Rafa não seria diferente. Confesso pra vocês que tanto eu quanto o Fatchelo criamos algumas teorias sobre qual será a próxima reprise da sessão verspertina mais amada do Brasil. Quer saber quais são as cogitadas do Rede Rafa e as nossas teorias? Então não sai daí, aguarde a vinheta que a gente vai falar tudo pra vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira. Vocês estão aqui no Rede Rafa, um dos canais que mais amam falar sobre o Viapana Verde Novo. E óbvio que vocês também gostam de comentar sobre o Viapana Verde Novo e sobre reprise. E é por isso que a gente está trazendo aqui mais um vídeo especulando sobre qual será a próxima reprise do Viapana Verde Novo. O fato é que a reprise de Tititi no Viapana Verde Novo já está chegando na metade da sua exibição. Ela está se aproximando aí do capítulo 100 da sua exibição original. Então acredito que já seja a hora já da gente começar a especular qual será a sua substituta. E eu confesso que não é de hoje que aqui no Rede Rafa a gente já está prestando atenção ali nos detalhes, nas entrelinhas, em algumas mensagens subliminares sobre a próxima reprise do Viapana Verde Novo. A mais fácil, digamos assim, a teoria mais fácil é de que a moravida esteja cotada pra entrar no lugar de Tititi no Viapana Verde Novo. A teoria, digamos assim, é simples. Isso porque ela não retornou pra reprise no horário das nove. A Globo preferiu escolher Império pra ocupar a faixa das nove enquanto um lugar ao sol não fica pronta e enquanto também ela não se sente segura pra colocar uma novela inédita estreando no horário das nove. E a Globo tinha em suas mãos três opções de novelas pra reprisar no horário das nove após os capítulos inéditos de Amor de Mãe. E eram elas, Império, que tá sendo reprisada, que foi a escolhida e que tá flopando lindamente em reprise no horário das nove. A Favorita, que estreou ano passado no Globoplay e ainda tá fazendo um enorme sucesso lá na plataforma. E Amor à Vida, uma das novelas mais repercutidas da década passada. A Favorita a gente já tirou, já descartou a hipótese de que iria voltar tanto no horário das nove quanto no Vale a Pena Verde Novo, pelo fator de que ela ainda é uma das novelas mais assistidas no Globoplay. Ela foi a primeira novela nesse projeto de resgate de grandes clássicos pro Globoplay. Então, muita gente tá maratonando, então eu acredito que por esse motivo ela não tenha sido escolhida pra retornar em reprise no horário das nove. Além do fato de que A Favorita é uma novela meio densa, digamos assim, né? Os primeiros capítulos nem tanto, são até leves, leves, né? Mas quando vai chegando ali na fase da Flora, a vilã, que ela começa a matar todo mundo, eu acredito que esse tenha sido o critério da Globo ainda não ter retornado com ela na faixa, ainda mais nessa época turbulenta de pandemia que a gente tá vivendo aí. com 500 mortos, 500 vítimas perdidas pelo Covid. E daí chega uma novela que tem uma mulher, uma serial killer, que tá matando geral. E ainda mais agora, que esse ano resolveu aparecer serial killer de homossexuais. Tem aí esse serial killer em Brasília, solto. Então eu acredito que não seja um momento oportuno, tampouco um programa agradável pros telespectadores verem, né? Sai do jornal aí que tá mostrando serial killer e entra uma novela também com uma serial killer. Então eu acredito que seja esse o motivo dela não ter retornado na faixa das nove. E se mesmo pesada ela não retornou na faixa das nove, então a gente já descartou ela de reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Pode ser que venha? Pode ser que venha, porque ela é uma novela bastante lembrada, é uma novela bastante querida pelo público e também que marcou as novelas da Rede Globo. Então, quem sabe retorne, né? Mas, na nossa teoria, a gente acha que a favorita não volta não por esses fatores. E dentre Império e a favorita, quem que acabou sobrando? Amor à Vida. E é um fator curioso até a Amor à Vida não ter retornado em reprise no horário das nove, né? Comparando entre Amor à Vida e Império, Amor à Vida tem uma audiência maior que Império, teve uma repercussão maior que Império, e é uma novela mais querida que Império, ainda mais por causa do Félix, que é um personagem muito mais lembrado e muito mais querido que o Comendador, por exemplo. Então, quando escolheram Império, né? A gente descartou a favorita por causa dos motivos que eu já citei aqui. A gente começou a teorizar um possível retorno de Amor à Vida como um possível coringa do Vale a Pena Ver de Novo. Porque Amor à Vida, apesar dos apesares, apesar de vários desserviços sociais e algumas incoerências, ela ainda é uma das novelas mais fortes da década passada. Então, a gente acredita que a Globo ali não tenha retornado com ela pra faixa das nove, por ela ser um pouquinho mais antiga que Império, e por ela condizer mais com a faixa do Vale a Pena Ver de Novo. Então, a Globo, a gente sabe que trouxe Titi aí por causa da enxurrada de pedidos que tinha aí internet afora. Só que, infelizmente, Titi não tá indo lá tão bem na audiência. Não como a Globo esperava que fosse. Assim como as suas antecessoras, que batiam aí 18, 20 pontos facilmente. Titi ainda mais agora nessa fase que tá sendo exibida mais cedo por causa de jogo de futebol, uma coisa que eu fico puto da cara, exibirem a novela mais cedo pra exibir jogo de futebol, sendo que o público da Globo da Tarde não assiste, não é um público que vê jogo de futebol, ainda mais naquele horário. E por causa disso, Titi tá aí amargando nove, dez pontos, e sua média geral tá só caindo, caindo. Algumas semanas atrás, a gente até fez um vídeo passando pano pro possível flop de Titi, porque naquela época, Titi ainda não estava flopando no Vale a Pena Ver de Novo. Todo mundo falando que ela tava flopando e tudo mais, só que ela tava com uma média geral aí tranquila na meta. Só que não adiantou a nossa passada de pano. A gente tá vendo que a audiência de Titi tá caindo gradativamente. Então, possivelmente, a Globo, de fato, tá aguardando uma novela muito forte, uma novela de peso, pra reerguer o Vale a Pena Ver de Novo. E a gente acredita que Amor à Vida não tenha voltado no horário das nove, agora, sucedendo os capítulos inéditos de Amor de Mãe, porque ela talvez seja essa novela forte pra reerguer a audiência do Vale a Pena Ver de Novo. Então, não digo que a Globo já tava prevendo o flop de Titi, mas ela foi estratégica em segurar Amor à Vida pra suceder a reprise que poderia se tornar um fracasso. Pode ser que Amor à Vida realmente venha, como também pode ser que ela não venha. Como eu disse no começo do vídeo, tudo isso não passa de teorias da conspiração aqui do Rede Rafa, mas cá entre nós. Até que faz um pouco de sentido, né? Já uma outra novela que a gente também começou a criar uma teoria de um possível retorno no Vale a Pena Ver de Novo é Páginas da Vida, esse grande sucesso do Manuel Carlos, que também é uma das novelas mais pedidas pra reprisar no Vale a Pena Ver de Novo. Ah, Rafa, mas você acabou de dizer que toda novela que o público pede bastante no Vale a Pena Ver de Novo flopa. Pois é. Só que Páginas da Vida tem um diferencial. É Manuel Carlos. E a gente sabe que Manuel Carlos no horário da tarde dá super certo. Tá aí por amor e laços de família que não me deixa mentir. Mas a nossa teoria sobre o retorno de Páginas da Vida no Vale a Pena Ver de Novo começou com a notícia de que a próxima novela do Viva que iria suceder à viagem seria uma novela recente e jamais reprisada. E dentre as cogitadas ou as suspeitas mais fortes, né, que estavam ali junto com o Paraíso Tropical, estava Páginas da Vida e América. América já virou um caso perdido já. Eu, particularmente, já tô aguardando no Globoplay. E a gente sabe que Manuel Carlos, tanto no Vale a Pena Ver de Novo quanto principalmente no Viva, é sinônimo de sucesso certo. O público do Viva ama as novelas do Manuel Carlos. Então eu já tava dando quase certo de que Páginas da Vida seria substituta de A Viagem. Porém, eu acabei sido tombado e quem vai substituir A Viagem é Paraíso Tropical de um outro autor também bastante querido pelo público do Canal Viva, que é Gilberto Braga. Inclusive, o Gilberto Braga faz um tempinho já que não dá as caras no Canal Viva. Então talvez seja esse o motivo pra escolha de Paraíso Tropical, esse retorno do Giba lá na telinha do Canal Viva. E daí eu fico pensando, será que a Globo segurou Páginas da Vida porque tá aguardando ela pro Vale a Pena Ver de Novo, né? Revisitando o sucesso de Laços de Família e Por Amor. Será que ela tá achando que Páginas da Vida também possa reerguer o Vale a Pena Ver de Novo? E não é só isso que me faz criar uma teoria sobre a possível reprise de Páginas da Vida agora no Vale a Pena Ver de Novo. Isso porque já faz um tempo, já que começou uma certa mobilização em torno de Páginas da Vida nas redes sociais. Começou aí que, do nada, a Regina Duarte resolve fazer uma live com a atriz que interpretou a Clarinha, a menina, filha da Nanda, que tinha síndrome de Down, e a Helena, personagem da Regina Duarte, resolve adotar ela porque a Marta, que era a avó da Clarinha, renega a neta e fala pra família inteira que a neta, por ter tido síndrome de Down, não resistiu e acabou falecendo. Então, a Helena resolve adotar ela e criar ela. Então, aí, do nada, aparece a Regina Duarte fazendo uma live com a atriz que interpretou a Clarinha. Beleza, tranquilo. Dias depois, a Regina Duarte posta uma foto com a Clarinha e o Jaime Monjardim, que era o diretor de núcleo da novela, ou, nos dias de hoje, o diretor artístico de Páginas da Vida, e ela elogiando o excelente trabalho do Jaime na novela e tudo mais, e a novela como um todo. Ok. E semanas atrás, a Lília Cabral postou a foto da sinopse da Marta, a sua personagem, em Páginas da Vida. E ela postou ali no seu story do Instagram, né, com quem não quer nada, e daí a orelhinha do povo já começou a ficar ligada, principalmente as minhas e as do Fatiel. Será que realmente Páginas da Vida pode estar vindo aí? E essas coisas soltas, tanto a Regina Duarte fazendo live com a atriz que interpretou a Clarinha, quanto a Lília Cabral postando foto da sinopse da novela no seu Instagram, pode ter a ver com a Globo estar procurando o elenco da novela pra acertar alguma coisa dos direitos autorais. Assim como aconteceu a mesmíssima coisa com o elenco de Tititi. Aqui no canal, quando a gente fez o vídeo especulando qual seria a novela que entraria no lugar da reprise de Laços de Família, a gente citou Tititi como uma das mais fortes candidatas. E um dos fatores pra Tititi estar sendo a mais forte candidata a substituir Laços de Família naquela época era porque o Júlio Oliveira, ator que estava em Tititi, ele respondeu um story em seu Instagram onde estavam perguntando se ele estaria no ar em algum trabalho na TV. E o que ele respondeu? Tem alguma novela ou por enquanto estou em casa? Os dois. Estou em casa por conta da quarentena e também estou na novela que vai reprisar agora na Globo. Tititi, assista. Suspeito, né, gente? Então, será que não estaria acontecendo a mesma coisa com o elenco de Páginas da Vida? A live da Regina Duarte, a foto da Lilia Cabral, a homenagem da Regina Duarte pro Jaime Monjardim. Será que vem aí? Eu particularmente confesso que se fosse Páginas da Vida eu iria adorar ver essa reprise ainda mais no Vale a Pena Verde Novo. Provavelmente a substituta de Tititi estrearia ali por metade de agosto, setembro. Seria uma época que ainda estaria um friozinho em algumas cidades do Brasil e Manuel Carlos e friozinho é uma coisa que combina perfeitamente no horário da tarde. E muitos dizem que Páginas da Vida é uma novela ok apenas na primeira fase e que da segunda fase em diante é uma barriga tremenda, nada se salva, só que eu particularmente acredito que tem muita coisa ali na novela que se salva na segunda fase até as últimas semanas. Óbvio que vai chegando na reta final ela vai ficando barriguda assim como a maioria das novelas do Manuel Carlos vai chegando na reta final vai ficando barriguda, só que eu acredito que se o povo aguentou a barriga de laço de família uma não, duas barrigas que ela tem dois períodos barrigudos na novela, eu acredito que Páginas da Vida passe aí e mesmo assim faça sucesso e a gente está vendo que o pessoal do Vale a Pena Verde Novo retomou como padrão adotado desde a reprise de Cordel Encantado e por alguma razão específica abandonaram na reprise de Laço de Família que é condensar de dois a três capítulos originais em um o que deixa a novela assim muito ágil então você imagina aí Páginas da Vida que dizem que é uma novela barriguda com dois capítulos exibidos em um vai ficar assim vai ficar uma novela gostosa de assistir realmente vai ter muita coisa ali que vai atrair o público e pode fazer sucesso mas agora eu quero saber de vocês dentre essas teorias apresentadas qual novela vocês acham que vai voltar no Vale a Pena Verde Novo Amor à Vida Páginas da Vida ou nenhuma das duas sei lá vai pintar uma Salve Jorge que já estava sendo especulada ela para suceder Laço de Família começo do ano o Clone também que era outra que estava especulada ou alguma re-reprise comenta aqui embaixo comenta e compartilha com os amigos com o grupo de noveleiros para eles também teorizarem criar uma teoria da conspiração sobre qual novela vai substituir Ti 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 no Vale a Pena Verde Novo Páginas da Vida Amor à Vida Salve Jorge O Clone Alma Gêmea enfim comenta aqui embaixo e aquele recadinho de sempre se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira no mundo das novelas e aqui no Rede Rafa é claro a gente ama ficar lendo todos os comentários e a gente lê gente absolutamente todos os comentários engaja a gente aqui no YouTube corre lá no TikTok que o Fatielo está produzindo bastante conteúdo lá no TikTok vai no Instagram que a gente está produzindo bastante conteúdo também enfim siga a gente em todas as redes sociais fique por dentro de tudo do Rede Rafa vamos ajudar o canal a chegar aí nos 100 mil inscritos já passamos dos 50 mil então a próxima meta é os 100 mil eu vou ficando por aí um grande beijo um grande abraço fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau